Oi, gente! Olha, perrengues acontecem. Acontecem mesmo. Não é só coisas boas, né? Como eu já comentei aqui em outros vídeos, dias bons e dias ruins todo mundo tem. E situações ruins, chatas também acontecem. E teve uma situaçãozinha aí chatinha, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que aconteceu comigo. Mas graças a Deus ficou tudo bem no final, certo? Antes, deixa eu falar, né? Eu sou Tassila Lima. Se você está chegando agora, seja bem-vindo a esse canal. Nós estamos aqui narrando a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa adaptação em Portugal, certo? Mais precisamente no distrito do Porto, onde nós estamos localizados, morando agora. E aí é isso, gente. Deixa eu falar para vocês. Aconteceu aí uma situação bem chata. Eu perdi minha habilitação, minha CNH. CNH, para os portugueses que estão nos assistindo, é a Carteira Nacional de Habilitação do Brasil, que aqui em Portugal é conhecida como carta de condução. E quando a gente chega em Portugal, nos primeiros meses, tem um período aí, eu não vou me deter esses detalhes agora, a gente pode utilizar a nossa carta de condução brasileira para dirigir aqui, para se locomover, para passear, para enfim, né? E eu perdi a minha, gente. Que perrengue! Que situação! E aí, como que eu... Eu vou contar para vocês como que isso aconteceu, como que se desenrolou e como que ficou ao final, certo? Eu deduzia que eu tinha perdido a habilitação numa ida minha ao supermercado. Foi num momento desses de confinamento, que as coisas estavam fechando, tinha um horário para fechar. Eu, muito apressada no supermercado, houve um determinado momento em que eu derrubei a minha bolsa e o passaporte caiu para fora da bolsa e a minha habilitação sempre estava dentro do passaporte. Eu não me recordei, não reparei de observar se a habilitação continuava dentro. Enfim, no outro dia, quando eu fui precisar da habilitação para sair, procuro o bendito documento e ele não estava. E aí, aquele estresse, né? Se estressou, tá? Obviamente, a gente fica estressado. Poxa, eu vi, onde é que eu deixei esse documento? Será que eu perdi? Enfim, aquela situação toda que você precisa. Você não vai sair por aí dirigindo sem documento. Não pode, tá, gente? E aí, o que acontece? Deduzi. Acho que eu perdi no supermercado. Voltei ao continente. Inclusive, eu já estou parada aqui agora em frente para narrar essa história para vocês, para ver se alguém tinha localizado o meu documento e não tinham. Enfim, fui para casa, não dirigi mais. No outro dia, o Joelis me trouxe novamente ao continente, que eu pensei assim, né? Se ninguém achou até ontem, vai que hoje acharam, né? E aí, não tinham. Então, eu tive que dar encaminhamento à situação. E eu vou contar para vocês agora o encaminhamento que eu dei, mas ao final das contas, eu quero realmente, nesse vídeo, como que fala? Falar para vocês de um documento que eu providenciei no Brasil, que eu deixei no Brasil e que ele faz toda a diferença, ele pode ser muito útil para a gente quando a gente já está aqui, certo? Enfim, eu fui para a PSP para registrar uma ocorrência, certo? Fui pessoalmente para a PSP registrar uma ocorrência de que eu tinha perdido o meu documento. Eu lembro que o senhor policial lá que me atendeu falou assim, perdeu a sua carta de condução. Eu falei, perdi. E ele ainda por cima brasileira, eu falei, ainda por cima brasileira. Ele, nossa, enfim. E aí, a PSP me deu uma declaração, digamos que seria no Brasil equivalente ao B.O., o boletim de ocorrência, né? E aí, ele foi muito sincero comigo, bem honesto, e falou, olha, eu falei, então eu não posso dirigir, né? Eu tinha cópia da minha CNH. Ele falou assim, não deve, mas os agentes não costumam autuar a pessoa numa condição dessa, você tendo a sua cópia registrada, enfim, enfim. Pelo sim, pelo não, gente, não dirigi sem a minha habilitação, certo? E aí, já tive que começar a me movimentar para providenciar como é que eu ia resolver a situação. A questão é, confinamento, consulado fechado, tudo em teletrabalho, tudo, enfim, outros 500, né? E aí, eu falei, meu Deus do céu, que situação é essa agora? Comecei a entrar em contato com o consulado, mais consulado brasileiro aqui no Porto, porque se você é brasileiro e está no exterior e tem algum problema com documentação, o primeiro órgão que você deve procurar, obviamente, é o consulado. Mas eu estava com dificuldade nisso, então eu comecei já a me movimentar no Brasil. E que documento que eu emiti no Brasil, que eu deixei no Brasil, que faria toda a diferença nesse processo, né? Eu deixei uma procuração de plenos poderes com uma pessoa de minha altíssima confiança, obviamente, são plenos poderes, né? No caso, a minha irmã, para que ela resolvesse qualquer situação que ocorresse para mim lá, né? Assim, que eu precisasse de algum documento lá, alguma situação bancária, que ela pagasse minhas dívidas. Brincadeira. Enfim, né? Enfim, eu deixei com ela uma procuração de plenos poderes, então eu acionei ela para a gente já se movimentar lá no Brasil e de repente eu pedi, eu resolvi essa documentação por lá. Só que aí, a essa altura, a gente já tinha esfriado um pouquinho mais os ânimos, porque na hora a gente fica, se não eu estou que perder o documento, se eu fico estressada, obviamente, né? Né? E aí, então, eu já estava deixando as coisas correrem com mais calma, eu já estava ajustando a minha rotina a essa nova condição de não ter a minha habilitação aqui. E aí, foi quando já estava me movimentando lá no Brasil, ainda tentando uma resposta do consulado aqui. E aí, eu voltei ao continente e acharam a minha habilitação. Oh, graças a Deus! Então, assim, se resolveu da melhor forma possível. Mas, eu queria relatar isso daqui para vocês, porque, assim, situações como essas, a perda de um documento, ou o quê? Ou essas coisas do dia a dia, gente, quem nunca perdeu um documento, né? Obviamente que tem outro peso, você perder um documento já é chato, já é constrangedor para a gente perder, por exemplo, nosso bilhete de identidade estando no Brasil, para a gente emitir outro, a gente sabe a burocracia que é, o tempo que a gente perde, as filas. Você perdeu um documento. Noutro país, o esquema, o buraco é mais embaixo, né? A gente sabe que são outros 500. E no momento começo de pandemia, nossa, enfim. Mas foi isso que aconteceu. Felizmente, tudo se resolveu, mas eu percebi, na solução dessa situação, o quanto ter deixado essa procuração no Brasil seria já eficiente. eu não pensei que fosse precisar dela tão logo, né? Mas já seria eficiente numa situação como essa. Então, assim, se eu puder deixar uma dica e uma lição dessa experiência, é que se você planeja vir para cá, deixa uma procuração no Brasil com alguém para resolver qualquer B.O. para você, qualquer situação para você, certo? Se eu puder deixar outra dica para você, prepare-se e saiba que situações como essas vão acontecer. Não é desplicência, não é negligência. Acontece, gente. Acontece. Ainda falando sobre a carta de condução, só dizer para vocês que, como eu já estou em processo da minha residência, depois vai ter vídeo sobre isso no canal, eu também vou trocar a minha carta de condução brasileira por uma carta de condução portuguesa e vai ter vídeo posteriormente sobre isso aqui no canal, tá bom? É isso. Deixa seu like aí. Comenta aí se você já passou algum perrengue desse tipo. Nossa. Passei. Graças a Deus, passei. No começo eu fiquei estressada, mas superei. Deixa seu like aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e a gente se vê em mais vídeos por aqui. Tchau.